Por favor, vamos que vamos rapaziada O J.R. tá tocando, mano, puta que pariu J.R. tá tocando, puta que pariu Vai rolar uma ousadia na casa do tio e eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma ousadia na casa do tio e eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu A novinha do MD, puta que pariu A novinha de São Gonçalo, puta que pariu Vai rolar uma ousadia na casa do tio e eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma ousadia, e aí o J.R. é, caralho Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Tinha de frente é o J.R. pariu J.R. do MD, tamo junto seu puto No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Luz curinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Luz curinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom sucar nessa coisa De apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom sucar nessa coisa De apertadinha Oh, novo, novo, novinha Eu quero te ver contente Não abandona a roupa da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Procento, 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 no Vinha aqui na favela Procento, 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 no Não é esse bicho, tem que ser um bicho calmão, né, velho? Oh, novinha Eu quero te ver contente Não abandona a roupa da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral